O National Geographic se juntou ao movimento O Pantanal Chama, um projeto que vai unir forças e arrecadar fundos para ajudar a salvar esse bioma tão importante para a fauna e para a flora brasileira. Vamos transformar as chamas do Pantanal em um chamado de ajuda. O que você faz importa e pode salvar a nossa natureza. Conheça mais sobre o movimento e a ONG SOS Pantanal e assista a minha live O Pantanal Chama, dia 22 de novembro, no National Geographic. O Pantanal Chama